O que é a nossa decisão é esta edição? Foi mais uma edição bem-sucedida, com grandes jogos, com grande nível, excelentes jogadores. Mês-finais, se calhar, ao nível do melhor que tivemos no Open Dance Mês até hoje. Infelizmente, hoje a final, por incapacidade física do Eduardo Strubein, não ter sido o nível que estávamos à espera, mas o espírito de sacrifício deste jogador fez enaltecer a vitória do Mansuri. Continuamos a assistir também à evolução dos portugueses que vão repetindo a passagem do Open Dance Mês. Sim, ainda não foi desta que conseguimos ter um vencedor luso, mas nota-se que há um grupo de jogadores portugueses jovem que está a evoluir, consegue chegar às rondas mais tarde do torneio e pode ser que no futuro próximo tenhamos um vencedor português. É importante para o clube ter vencedores diferentes do torneio? Não acho que seja importante. Acho que é relevante saber que poucas vezes se repetem os vencedores. É sinal que eles também têm uma evolução na sua carreira e que, se calhar, podem estar a jogar torneios de nível mais alto. Como já aconteceu com o Stefano de Cicipas, que venceu o Open Dance Mês em 2016 e hoje em dia é o número 7 do ATP. E casos como o João Domingues, que começou a jogar ténis no coletâneo das meias e hoje em dia é o número 3 nacional. Só bem reforçar que este tipo de torneios são importantes para a evolução da carreira de cada um. Obviamente que fecha-se a porta desta sexta emissão, começa-se já a pensar o que é que poderá ser a sétima. Tem que haver mudanças aqui também para que o torneio possa continuar a fluir? Sim, vamos refletir naquilo que precisamos de fazer. As condições que nós oferecemos são boas para este nível de torneio. Se quisermos dar o salto, não podemos fazer nestes cortes nem nestas condições. Temos que fazer uma alteração às nossas infraestruturas e vamos tentar reunir condições para conseguir evoluir quer a qualidade do torneio e, se possivelmente, a categoria. O que poderá representar já no próximo ano? Uma entrada para a sessão do torneio do Challenge? É muito difícil e prematuro estar nesta altura a dizer que para o ano poderíamos estar a realizar um Challenge, mas o objetivo da direção e do clube é esse, é uma realidade. Agora, se o vamos conseguir num ano, ou um, dois, ou três, neste momento acho que é prematuro estar a vista. E fala-se também, obviamente, da manutenção de toda a formação no inverno, com estas condições de cobertura. É também já uma coisa que vai ser pensada e mais concretizada? Sim, a ideia, claro que sim, está pensada e não só para as escolas do clube, porque é fundamental para a evolução dos tenistas, ou seja, não pode haver paragens no tênis, porque senão os jogadores não evoluem, como também para o próprio torneio em si, porque este ano tivemos alguns dias de chuva, o que nos assustou no início da semana e que poderia ter atrasado e comprometido até a realização da final hoje. Que balanço é que faz desta edição? O balanço acho que é sempre positivo, que se consiga completar o torneio, chegamos ao fim, fazemos a final com os jogadores e com tênis de grande nível durante toda a semana, só podemos estar contentes com o balanço. Com o nível dos portugueses a melhorar também, acho que só nos falta ter um dia destes, um ver-se do português, para ser a cereja no topo do bolo, digamos assim. As obras vão avançar agora? O que eu estava a dizer, nós temos muita coisa planeada, temos que saber com que bases é que nos conseguimos orientar, vamos tentar fazer um orçamento gradual para se poder fazer alguma alteração das infraestruturas de forma faseada, mesmo que não tenhamos hipótese de fazer um projeto global como nós queremos. Mas a nossa intenção, como é óbvia, é melhorar as condições que temos atualmente. Já há alguma data prevista? Não, neste momento ainda não temos datas previstas. Temos orçamentos em cima da mesa, temos que explorar e decidir bem, porque às vezes uma decisão rápida leva a uma má decisão e nós não queremos precipitar e queremos fazer as coisas bem.